Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo de hoje nós vamos fazer mais um hino da harpa cristã, mas antes eu quero agradecer a cada um de vocês que tem assistido meus vídeos, tem compartilhado meus vídeos, tem deixado o seu like para ajudar no canal, tem deixado o seu comentário e eu tenho lido os comentários, eu tenho respondido alguns, não respondo todos porque falta de tempo, às vezes ocorreria e aqui não dá tempo de responder, mas eu quero dizer que eu estou vendo todos os comentários, estou sempre deixando um joinha para dizer que eu vi e na medida possível respondendo e agradeço a cada um de vocês e espero que esses seus hinos, esses louvores que eu passo aqui no canal de uma maneira mais fácil, eu espero que tenha sido benção, seja benção na vida de cada um de vocês e que vocês possam ir desenvolvendo o seu instrumento para tocar na igreja, para tocar em casa, para tocar com a família, nos cultos familiares, que seja benção mesmo, de verdade, na vida de cada um de vocês, que Deus abençoe cada um de vocês e nesse vídeo de hoje nós vamos fazer mais um hino da harpa cristã, o hino 350 da harpa, nós vamos fazer com três acordes também, está bem fácil, três acordes no ritmo de valsa, o hino 350 ele chama-se a história da cruz, um belíssimo louvor, um lindo louvor que fala do grande sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do calvário, então eu quero compartilhar com vocês esse vídeo também, que vocês possam aprender aí também e tocar e louvar a Deus aí juntamente com os irmãos aí na igreja, na casa que eu já disse, nos cultos familiares, enfim, onde você estiver que o nome do Senhor seja glorificado. E se você está aqui pela primeira vez assistindo esse vídeo no nosso canal, já quero pedir para você se inscreve no canal para que você não perca os próximos vídeos, né? Deixe um joinha aí, tá? Se você gostou do vídeo e compartilhe com seus amigos e se você quiser pode deixar um comentário também aí, pedindo um próximo hino talvez aí ou falando o que você achou do vídeo. Tens tu lido a história da dura cruz na qual Jesus morreu. Desfazendo as trevas, raiou a luz, manando o sangue seu, Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz. Tens tu lido que Cristo não se queixou no lenho em grande dor, mas ao Pai o perdão ainda suplicou pra o povo pecador, Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz. O grande amor do Salvador morrendo na cruz por mim. Tens tu lido que Cristo salvou por fim na cruz um malfeitor, que sofrendo na cruz. Que sofrendo na cruz lhe rogou de mim, ó lembra-te Senhor. Jesus padeceu na cruz um malfeitor, Jesus padeceu na cruz. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz. Jesus padeceu na cruz. Jesus padeceu na cruz. Que grande amor do Salvador morrendo na cruz por mim. El morena do Salvador morrendo na cruz. Os acordes vão ser bem fácil. Os acordes são 3, que é o E maior, né? O E maior é o dedo 1 aqui, o dedo 2, né? E o dedo 3. Esse é o acorde de E maior. Dedo 1, dedo 2 e dedo 3. Para o vídeo aí, né, dá uma olhadinha, põe o dedo certinho Esse é o Mi maior, você bate todas as cordas O Lá maior, né, dedo 1 aqui, dedo 2 e dedo 3 Então, dedo 1, dedo 2, dedo 3 aqui, Lá maior O Si maior com sétima, né, dedo 1 aqui Dedo 2, dedo 3 e dedo 4 Aqui na segunda casa, você pode ver que pula uma corda e pega uma Pula uma, pega uma, pula uma, pega uma O dedo 1 ali, né, naquele lugar ali, primeira casa Esse é o Si maior com sétima O ritmo, é o ritmo de valsa, né, só que nós vamos utilizar um ritmo de valsa bem fácil Que é só para polegar para baixo, né, o indicador duas vezes para cima Você pode tocar de outra forma também, se você quiser Mas eu vou passar dessa forma que eu acho mais fácil assim, né Então, Mi maior, fazendo aqui o acorde de Mi maior e o ritmo de valsa A mudança do acorde é sempre no polegar, né, quando bater o polegar o segundo acorde Vou fazer uma mudança para vocês verem A dica para começar a cantar as estrofes Você vai puxar o indicador, né, a primeira puxada você já começa a cantar A batida que nós estamos usando é esta Então, quando você fizer 5 polegas para baixo E você, a primeira puxada do indicador, você começa a cantar Vamos mostrar a primeira estrofe lá Todas as estrofes começam desse jeito, na primeira puxada do indicador Agora vamos fazer o refrão O refrão já é diferente O refrão você vai começar na segunda puxada do indicador Por exemplo, você terminou lá, né, a primeira estrofe Manando o sangue seu Jesus padeceu na cruz por ti Então, você terminou lá no Mi maior, né Aí quando você fizer a segunda puxada, você começa a cantar Terminou no Mi maior, vamos fazer a batida Jesus padeceu na cruz por ti Jesus padeceu na cruz por ti Que é muito feliz